E falando em coisas que não casam também, mais uma pauta, a ministra do meio ambiente, Marina Silva, encerrou sua participação no Fórum Econômico Mundial, em Davos, em um encontro com a ativista sueca Greta Thunberg. A Suécia, hein, que tinha o ABBA, agora tem a Greta. Mariana, que tristeza. Marina disse que as ativistas devem ser levadas a sério pelas lideranças mundiais. Abro aspas, essa é uma cobrança para todos nós, empresas, governos, cidadãos, e temos que nos sentir eticamente constrangidos porque o que está em jogo é o futuro dessa juventude. Fecho aspas. Comentários da Carol. Olha, Pavinato, primeiro Marina Silva, que falou que metade da população brasileira passa fome, foi muito triste ela ter falado isso, se juntou com a Greta, que foi retirada as forças da mina de carvão, ela queria talvez que a população alemã passasse fome ou que a economia parasse completamente por falta... Ou morresse de frio. Morresse de frio por falta de fornecimento de energia. Eu sou a favor sempre de movimentos e de pessoas, até como a Greta, como a Marina, que elas expõem problemas, sim, que a gente tem no mundo e que a gente deve levar muito em consideração esse todo, esse movimento ISG. Mas até que ponto? O que me preocupou muito dessa reunião e da fala da Marina Silva como um todo ali, ela dizendo principalmente sobre os compromissos que o Brasil vai assumir sobre a redução de emissão de carbono. E aí me preocupa aonde? O nosso país tem regras extremamente rígidas de proteção ao meio ambiente. Mas que métricas que a gente vai seguir para ver qual é a contabilização da emissão de carbono? Nossa, se for a métrica da contabilização do povo que passa fome, nós não estaremos nada bem. E, infelizmente, eu sei que a dor do parto é grande, mas eu tenho que partir. Muito obrigado por sua audiência. Nós nos vemos mais tarde no Pingos nos Easy, na semana que vem, às 14 horas, aqui no Linha de Frente.